Olá, vamos iniciar juntos agora uma viagem rumo ao conhecimento, rumo a uma história viva e apaixonante, a história do nosso estado de Rondônia, uma história que fala de desbravadores, pioneiros, visionários, heróis, que mostra os homens e mulheres que lutaram para desbravar as florestas e a imensidão sem fim e transformar esta terra no estado de Rondônia. Neste módulo, vamos conhecer a ocupação portuguesa e os motivos que levaram a coroa a construir o Real Forte Príncipe da Beira, no Vale do Guaporé. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Rio Guaporé nasce na Serra dos Paricis, no Mato Grosso. A extensão total é de 1716 quilômetros, com alguns trechos encaixoeirados e uma parte plenamente navegável com 1500 quilômetros, indo da confluência do Rio Alegre até o encontro com o Mamoré, oriundo dos Andes. Mais adiante, recebe as águas do Beni para formar o caudaloso Rio Madeira. A principal atividade econômica portuguesa em terras amazônicas era a coleta das chamadas drogas do sertão, como cravo, canela, salsa parrilha, cacau selvagem, baunilha, gumíferos, frutas regionais, oleosos e resinas que eram comercializadas na Europa. Nesta fase da conquista guaporiana, é dramática a exploração e escravização dos índios pelos brancos. Os preadores de índios ou sertanistas que tomavam suas terras e saqueavam suas riquezas, apesar de várias resoluções do Conselho Ultramarino ordenarem repressão ao cativeiro e manutenção das aldeias nos seus locais de origem. Mas os caçadores de índios forçavam a fronteira para outros limites mais adiante. Com a chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492, começaram os problemas dos índios. Os brancos europeus que invadiram a América acharam que os índios não eram seres humanos, que não eram descendentes de Adão e Eva e que, portanto, poderiam ser escravizados como bichos selvagens. Um documento do Papa Paulo III, em 1537, reconheceu que os índios deveriam ser tratados como seres humanos, o que possibilitou, entre outras coisas, que a Igreja Católica colocasse o seu pé na América para catequizar os índios. Em 1723, o governador do Pará manda Francisco de Melo Palheta investigar a presença espanhola na região. Palheta comanda uma expedição que chega à confluência dos rios Guaporé e Mamoré, perto do atual distrito de Surpresa. Ao voltar a Belém, o emissário do governador mostra-se alarmado com a extrema fragilidade das fronteiras lusitanas. Duas das missões jesuítas sul-americanas, Mojos e Chiquitos, habitadas pelos índios Aruaques, destacam-se pela riqueza e organização. Elas representam a força e o domínio da Espanha na região, e são descobertas por um comerciante português, Manuel Félix de Lima. Félix de Lima está falido, e contrariando proibição de navegação imposta pela coroa portuguesa na fronteira, ele desce o Guaporé em busca de fregueses, e chega a Mojos e Chiquitos. Ele mostra a possibilidade concreta de ligação entre o Guaporé e Mamoré-Madeira-Amazonas, até Belém do Pará. Ao mesmo tempo em que descobre a avançada organização social das comunidades fronteiriças espanholas, uma ameaça à soberania de Portugal. A possibilidade de também haver muito ouro na região desencadeou a cobiça, e portugueses e espanhóis alternaram períodos de convivência pacífica e de intensa luta armada, apesar dos laços de parentesco que envolviam alguns membros das famílias imperiais na Europa. A intenção era dominar a região. Não havia respeito aos tratados, como o Tratado de Tordesilhas de 1494. As lutas tinham como cenário uma extensa faixa de território amazônico em terras que hoje formam a Bolívia e o estado de Rondônia. Tanto portugueses quanto espanhóis tentavam impor seus limites, criados através de mapas forjados que confundiam fronteiras e anexavam territórios imaginários à posse. A coroa portuguesa reconheceu o perigo de perder seus pretensos territórios ainda não demarcados, e em 1748 desmembrou a capitania de São Paulo, criando a nova capitania do Mato Grosso, que teve seu primeiro governador como capitão-general do Antônio Rolim de Moura Tavares. Mais tarde, ele será governador e capitão-general da Bahia e vice-rei do Brasil. Sua presença nas terras que hoje constituem Rondônia é duplamente homenageada. Uma cidade na região central do estado e um distrito no Guaporé tem seu nome. O Tratado de Madrid de 1750 adotou o princípio do Utipocidetes, que significa que a terra não pertence a quem a descobre, mas a quem a ocupa. Os espanhóis, no entanto, longe das cortes europeias, nas matas amazônicas e nos sertões, tentavam conter o avanço expansionista português, que se deveu mais às ações dos caçadores de índios, que invadiam territórios indiscriminadamente. Na verdade, o único código de honra destes sentinelas avançados, tanto espanhóis quanto portugueses, era o da profunda fidelidade ao seu rei. Vamos ver alguns dos tratados entre Portugal e Espanha, que influenciaram a disputa pela região do Vale do Guaporé. Tratado de Todesilhas. 7 de junho de 1494. Assinado seis anos antes de Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil. Por este tratado, uma linha demarcatória passaria a 370 léguas da Ilha do Cabo Verde. Todo território desconhecido que ficasse a oeste, pertenceria à Espanha, e tudo que ficasse a leste, pertenceria a Portugal. Pela linha imaginária deste tratado, toda a área guaporiana e rondoniense seria da América Espanhola. Tratado de Madrid. 13 de janeiro de 1750. Os espanhóis queriam conter o avanço português em suas terras conquistadas pelo Tratado de Todesilhas. Os portugueses queriam assegurar o controle das terras conquistadas na Amazônia. O princípio era, o úteis possedetes. A terra pertence a quem a ocupa. Tratado de El Pardo. 12 de fevereiro de 1761. A Espanha pressionou Portugal a assinar este tratado, que anulava o de Madrid. Os limites na América voltavam a ser os do Tratado de Todesilhas 1494. Isto causava a Portugal a perda de territórios, o que causou revolta entre comerciantes portugueses, que exploravam estas regiões. Tratado de Santo Ildefonso. 10 de outubro de 1777. Pressionado pelos comerciantes prejudicados, Portugal forçou a Espanha a assinar um novo tratado, que estabelecia que os territórios já conquistados pelos portugueses na Amazônia, eram de Portugal. No mesmo ano em que é assinado o Tratado de Madrid em 1750, começam os incidentes envolvendo os jesuítas que estão há sete anos no lado espanhol do Rio, administrando desde meados de 1743 a missão da aldeia de Santa Rosa. Portugueses caçadores de índios atravessam o rio para agir nas imediações da aldeia. Dez anos depois, em 1753, Rolim de Moura desce o rio Guaporé, vindo do povoado de Vila Bela da Santíssima Trindade, que recém havia sido fundada por ele, seguindo um detalhado planejamento da coroa e desaloja a missão de Santa Rosa. No ano seguinte, após novos ataques de missionários espanhóis e índios, Rolim de Moura, como estrategista militar, estabelece um destacamento na localidade de Pedras Negras, na tentativa de impedir que os espanhóis dominassem o território português. Começa a militarização do rio Guaporé. Estamos em 1754. Os jesuítas continuam revoltados contra o Tratado de Madri. Em 1760, eles atacam e tomam a guarda de Santa Rosa Velha, e fincam novamente o pé na margem portuguesa do Guaporé. Rolim de Moura expulsa novamente os invasores, criando no local um fortim em forma de pentágono, com o nome de Nossa Senhora da Conceição. Em 1765, Rolim de Moura foi substituído por seu sobrinho, João Pedro da Câmara, que constata a fragilidade do fortim de Nossa Senhora da Conceição. A coroa espanhola provoca a ruptura e a decadência das magníficas províncias de sólida ordem disciplinar. Morrem as sementes de metrópoles que germinavam no Vale do Guaporé. Os portugueses jamais construiriam qualquer organização que se assemelhasse a de Mojos, mas assegurariam a fronteira definitiva ao seu rei, como veremos a seguir. Em 1769, Luiz Pinto de Souza Coutinho substitui João Pedro da Câmara e batiza o forte com o nome de Bragança. A maior batalha da fortaleza de Bragança é contra o próprio rio, que a destrói numa enchente em 1771. Luiz Albuquerque de Melo Pere de Cáceres, o quarto governador da província do Mato Grosso, seguindo as ordens da coroa, busca o domínio das duas margens do Guaporé. Seu objetivo era segurar uma rota através do Guaporé-Mamoré e depois transpor as cachoeiras do Madeira para transferir o ouro das minas de Mato Grosso para Portugal. Em sua longa viagem de vinda de Portugal ao Brasil e depois de São Paulo a Mato Grosso, percebeu a grande dificuldade em conseguir apoio se necessitasse pelas dificuldades de comunicação entre as capitanias. Os decretos e tratados levavam muito tempo até chegarem ao conhecimento dos governadores. Cáceres vê a importância de um sólido forte em posição militar estratégica. O ponto escolhido fica perto do destruído forte de Bragança, numa área de terras firmes e fora do alcance das enchentes. Tem que ser algo que represente a força e o vigor da colonização portuguesa nas paragens guaporianas, que seja um símbolo real do sistema. Dizia o governador da capitania de Grão-Pará, Dom Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a construção. Quanto mais respeitável e temida a fortaleza, mais segura será a paz e a tranquilidade da região. A fortaleza se chamará Real Forte Príncipe da Beira, em homenagem ao príncipe Dom José, segundo herdeiro na linha sucessória da coroa portuguesa. Mais de 220 anos se passam desde sua inauguração, e até agora nenhum tiro foi disparado pelos seus canhões. Não há nenhuma luta, qualquer combate, na história da monumental fortaleza. Porém, o forte Príncipe da Beira, figura no brasão de armas do hoje Estado de Rondônia, como símbolo da conquista do Vale do Guaporé. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A inauguração do Real Forte do Príncipe da Beira aconteceu em agosto de 1783, com a obra ainda incompleta. Vamos ver um trecho da ata, celebrada na data de lançamento da Pedra Fundamental. Vindo, o ilustríssimo e excelentíssimo senhor Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, a este lugar, situado na margem oriental do rio Guaporé desta capitania, em distância de mil braças, pouco mais ou menos da antiga fortaleza de Conceição, o qual lugar tinha sido escolhido e aprovado pelo senhor. A fortaleza é construída no sistema de fortificações criado pelo marechal francês Sebastián de Valbain. No projeto, ela forma um quadrado de 970 metros de perímetro, com muralhas de pelo menos 10 metros de altura. Por fora, um fosso completaria a proteção. O acesso somente seria possível através de uma ponte levadiça, que conduziria a porta principal. No lugar da porta principal, é feita uma parede de alvenaria com uma pequena porta. A solução provisória é visível até nos dias de hoje. O forte é dividido internamente entre os quartéis da guarda, o paiol de pólvora, a farmácia, o armazém de víveres e apetrechos, a capela, os aposentos do capelão e cirurgião, o quartel dos oficiais, do comandante da praça e uma pequena enfermaria. A fortaleza teria 56 canhões, 14 em cada baluarte. As armas seriam transportadas de Portugal. No entanto, a artilharia pesada, com quatro bocas de fogo calibre 24, somente chega a Mato Grosso no ano de 1830, quando praticamente não há mais ninguém a combater na fronteira. No interior das grossas paredes, e sob os aterros que elevam o passadiço, ficavam as masmorras. As masmorras deixaram em suas paredes, os versos de um preso a sua amada Firmina, vestígios de registros que humanizaram a história do forte, contrapondo-se à imagem da desolação. Vamos ver o que foi escrito nas paredes, e que o tempo não conseguiu apagar. Desta horrorosa prisão, de ti me despeço brioso, tendo suportado gostoso, por ti, mui dura aflição, Firmina. Embora me persiga o fado, querendo a vida tirar, avise-me-á de ajudar, por ela serei amparado, pois aqui encarcerado estou, bem crente na sina, que hei de sempre te amar, Firmina. Outra inscrição encontrada na parede da masmorra, é a de um prisioneiro relatando um fenômeno sismológico. No final do século XVIII, começa a decadência da produção de ouro na região. O Guaporé, sempre impedido de instalar pequenas indústrias, como de açúcar e rapadura, bem como comerciar com seus vizinhos pelos decretos da coroa, sentiu os reflexos da crise econômica. Apesar de sua proximidade, a fronteira do Guaporé foi afastada, talvez irremediavelmente dos mercados do Pacífico. A fortaleza perde aos poucos a sua importância militar e estratégica, e passa a servir como presídio ideológico e de criminosos comuns. A pequena agricultura ao redor do forte, plantada para alimentar os poucos soldados, acaba. No ano da proclamação da República, em 1889, uma forte crise causada por lutas políticas internas, causa o abandono do forte. Já no século XX, nos anos X, uma expedição de Rondon encontrou as suas ruínas envoltas completamente pela floresta tropical. Rondon, que se celebrizaria como um dos desbravadores do Estado que tem seu nome, intercede junto ao Exército Brasileiro para ocupar novamente o local. Em 1932, o Ministério da Guerra cria três milícias de fronteira. Uma em Porto Velho, outra em Guajaramirim, e a terceira no Forte Príncipe da Beira. O contingente especial de fronteira do Forte do Príncipe da Beira, que hoje é denominado Pelotão Especial de Fronteira. Na década de 50, a marca mais visível do domínio da coroa portuguesa em terras de Rondônia é finalmente tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional. Em 1983, houve a visita ao Forte de uma comitiva luso-brasileira, formada pelo presidente João Figueiredo e autoridades portuguesas. Nos discursos, muitas promessas de restauração desta obra monumental que marcou a conquista do Vale do Guaporé e seu povoamento. Mas nada acontece. Ainda hoje, a necessidade da construção do forte naquelas proporções gigantescas é motivo de acirradas discussões. Afinal, uma fortificação menor e custasse menos a coroa com o menor sacrifício humano, não bastaria para segurar a soberania portuguesa? E por que exatamente ali ele foi construído? Mas, para os detratores ou defensores das ideias de Cáceres, há uma evidência. Em frente ao Forte, no Rio Guaporé, fica um dos poucos trechos em que há uma corredeira com pedras em que as embarcações passam, uma por uma, por um canal estreito. E não podemos esquecer que as missões espanholas e as fortificações portuguesas representaram a obsessão na tentativa de assegurar a posse dos territórios. Atenção, vai começar a primeira pergunta. Quem governava a capitania do Mato Grosso quando foi construído o Forte Príncipe da Beira? Então atenção, a alternativa correta é exatamente a letra B. Se você falou a letra D, você acertou. Presta bem atenção na pergunta para você não responder errado. Atenção, hein? A ligação entre as capitanias do Mato Grosso e Pará era feita pela navegação dos rios. Alternativas A, Guaporé, Madeira e Amazonas. Alternativa B, Solimões, Madeira e Guaporé. Alternativa C, Candeias, Guajará e Preto. Alternativa D, Abunã, Beni e Cunhã. Atenção, você que respondeu, exatamente a alternativa correta é a alternativa A. Atenção para a terceira pergunta. A cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade foi planejada pela coroa portuguesa e fundada por Alternativa A, Domingos Sambu Sete, Alternativa B, Marquês de Pombal, Alternativa C, Dom Antônio Rolim de Moura e Alternativa D, Sebastião de Vuban. Atenção, todo mundo pensativo, Alternativa Correta, exatamente, letra C, Letra C, Alternativa Correta, Dom Antônio Rolim de Moura. Um dos principais motivos da construção do Forte Príncipe da Beira no Guaporé foi Alternativa A, Defender o Brasil na Guerra do Paraguai. Alternativa B, Escravizar os índios da região. Alternativa C, Garantir a soberania portuguesa no vale. Alternativa D, Escoar borraça pela madeira mamoré. Para se você sabe, atenção, você tem cinco segundos. Letra C, você acertou, você acertou. A letra C, Garantir a soberania portuguesa no vale. Esta é a resposta correta. Atenção para a pergunta de número 5, Rondônia seria hoje território espanhol se prevalecesse o tratado de Petrópolis, Alternativa A, Teresópolis, Alternativa B, Mato Grosso, Alternativa C, e Tordesilhas, Alternativa B. Você que acertou, você que respondeu, Alternativa, Alternativa D, acertou, acertou, tratado de Tordesilhas. Atenção para a pergunta de número 6. A comercialização das drogas de sertão na Europa caracterizava a economia globalizada alternativa A, colonizada alternativa B, dolarizada alternativa C, ou inflacionada alternativa B. A alternativa B é a alternativa correta, não é, professor? Atenção para a pergunta de número 7. Você, olha, pode cair na sua prova, hein? Pode cair na sua prova, presta atenção. Um exemplo de droga de sertão era, Alternativa A, Aspirina, Alternativa B, Fumo, Alternativa C, Cacau selvagem, Alternativa D, Azeite de oliva, Alternativa Correta, Vamos lá, você acertou, Alternativa Correta, é a alternativa C, Cacau selvagem, Atenção para a pergunta de número 8. Presta atenção, hein? Pode cair na sua prova, pode cair naquela questão que você está pensando que é moleza, hein? As missões de Mojos e Chiquitos se situavam, Atenção, Alternativa A, Nas proximidades de Porto Velho, Alternativa B, Na caissueira do Teutônio, Alternativa C, No território que hoje é a Bolívia, Alternativa D, Nas margens do Pacífico, A alternativa correta, É exatamente a letra C, No território que hoje é a Bolívia, O forte príncipe da beira tem este nome porque, Alternativa A, Fica numa pequena vila com este nome, Alternativa B, Foi construída na beira do Rio Guaporé, A alternativa C, Homenageava Dom José, Herdeiro da Coroa, Ou alternativa D, Foi uma escolha da coroa espanhola, Você sabe, então responda, 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 A alternativa C, Esta é a alternativa correta, Alô meus alunos e alunas, Alô professor, Atenção, Vamos para a décima pergunta, O tratado que adotou o Utipocidetes foi, Alternativa A, Tratado de Tordesilhas, Alternativa B, Tratado de El Pardo, Alternativa C, Tratado de Santo Ildefonso, Alternativa D, Tratado de Madri, Exatamente, A alternativa D, É a alternativa correta, Vamos aplaudir a este aluno inteligente, As ruínas do forte foram encontradas, Já no século XX, Por, Atenção, Alternativa A, Sebastião de Vuban, Alternativa B, Rondon, Alternativa C, Raposo Tavares, Alternativa D, Presidente João Figueiredo, Responde, Eu posso perguntar? Alternativa B, Esta, É a alternativa correta, Estamos no século XXI, E nestas margens guaporeanas, Por onde passou o comércio colonial das drogas de sertão e o ouro, O que se preserva do passado, É o poder das oligarquias, E o abandono do poder público, É o poder das terrasco, E o poder É o poder do Syrac Virgins, A CIDADE NO BRASIL 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 Já se passaram mais de 200 anos de sua construção e este imenso fantasma perdido na beira do rio Guaporé, na fronteira de Rondônia com a Bolívia, ainda evoca espíritos de coragem e assombração. Sua imponência misteriosa é um signo indecifrado pela ligação direta com o passado e com a história, pela força de uma significação que precisa ser interpretada para que não se perca no tempo, no espaço e na memória. Até a próxima aula! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL